Qual é sobre esse dinheiro aqui do Governo Federal administrado pela Prefeitura de Conceição de Jacuípe? Bom dia Jacuípe Notícias, agradeço a vocês por dar esse espaço para a gente mostrar a coisa pública o que está se acontecendo em Conceição de Jacuípe. Dinheiro federal sendo gasto sem utilidade nenhuma. Uma fazenda que foi alugada pela Prefeitura de Conceição de Jacuípe construiu um poço da integração do Ministério sem utilidade nenhuma. Está aqui parado, todo quebrado, dentro do mato. Está aí. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo em Conceição de Jacuípe. E o senhor pode olhar aqui ao lado as torneiras onde o povo vai pegar água. Tudo dentro do mato, tudo abandonado. E uma das coisas, construído dentro de uma fazenda particular aqui em Conceição de Jacuípe. Essa fazenda foi alugada há um ano. Não se disse para que venha em Conceição de Jacuípe ainda. Dinheiro público gastado dentro dessa fazenda, a fazenda do Dr. Manoel Francisco aqui em Conceição de Jacuípe, alugada pelo secretário de Agricultura aqui do município de Conceição de Jacuípe. Lavagem de dinheiro aqui em Conceição de Jacuípe está acontecendo. Porque uma fazenda alugada, pode olhar aí, vocês vão ver que não tem nada dentro plantado. Antes se falava que disse que ia colocar merenda para plantar, que ia tirar merenda escolar dessa fazenda. Eu quero que prove o que foi tirado aqui dentro dessa fazenda até hoje para levar para colégio em Conceição de Jacuípe. Os ensinos integrais de Conceição de Jacuípe estão aí, parados. Porque não tem merenda na época para dar ao povo. Então os colégios estão aí nessa situação. Estou aqui também próximo também a aproveitar a estrada de uma fábrica mundial. E os funcionários da Mundial estão sofrendo muita poeira. A estrada botaram um pó de brito aí, um pó de brito aí, que é para um paliatismo. E uma das melhores empresas aqui em Conceição de Jacuípe, que tem quase 2 mil funcionários, direto e indiretamente, e não tem nenhuma atenção. Então eu peço às autoridades que tomem providência disso aí. Porque o dinheiro público tem que ser investido com coisa pública, mesmo que venha a beneficiar o povo. Uma vez, vocês veem o que acontece. Sendo pago água, ou pagando energia, com o poço desativado. Eu quero que vocês vejam esse consumo de energia, quem é que está sendo, quem está pagando. Se não é o dinheiro do povo. Cadê o povo pegar água? Não tem torneira. Está desativado. Agora eu quero saber como é que está pagando essa energia aqui. Quem está pagando? Se não é do povo, o dinheiro é do povo mesmo. Muito obrigado, amigo. Olha a obra aí, companheiro. O que nunca veio para a Conceição de Jacuípe. Homem trabalhando a 100 metros. Onde é que tem 100 metros aqui em Conceição de Jacuípe? Estou vendo aqui um desmante, um desgaste do dinheiro público. Só fala só da presidente. Vamos falar dos municípios que estão se passando em Conceição de Jacuípe. Muito obrigado, companheiro. E a água aqui da Urubizum, como é que é essa água? A Urubizum, Arlindo Ferreira deixou essa herança aqui. A água para o povo de Conceição de Jacuípe. O Urubium, graças a Deus, o povo está abatecido com a água. Com chaparim, construído pelo ex-prefeito, soltoso prefeito, Arlindo Ferreira. Em 87, né? Em 87. Nunca faltou água aqui? Nunca. Para o povo aqui não faltar perigo. Não, não é? Não, não é?